Olha, na verdade, ele é o segundo político mais importante do país preso por corrupção. O primeiro é Lula. Agora vamos por parte. O ex-presidente Michel Temer, Silvio Julisca, ele não teve o mesmo privilégio do ex-presidente Lula. Em que sentido? No sentido que Lula só foi preso após o julgamento na segunda instância. Ele está em execução de pena. A prisão de Temer é a prisão cautelar. Ou seja, no começo do processo, ainda não tem julgamento em primeira instância, não tem julgamento em segunda instância, não houve defesa. Então, assim, tinha-se mais ou menos um mito e tinha mais ou menos um espécie de escudo que seria dado para o Michel Temer o mesmo tratamento privilegiado que Lula teve. O Sérgio Moro, por mais forte, por mais brabo que fosse, ele nunca teve coragem de dar uma cautelar no ex-presidente Lula. Coisa que o Bretas fez tranquilamente com o Michel Temer. Isso é um ponto. O outro ponto é muito simbólico. É a questão do chamado PMDB da Câmara. Quem era o PMDB da Câmara? Michel Temer, preso hoje. Moreira Franco, preso hoje. Eliseu Padilha, teu mandato de prisão, ainda não foi preso. Jadel Vieira Lima, está preso há mais de um ano. Eduardo Cunha, está preso há mais de dois anos. E Henrique Eduardo Alves, que passou 11 meses preso e hoje está em casa. Fora esses três mandatos de prisão, há mais cinco mandatos de prisão ainda para ser cumpridos, que ninguém sabe contra quem é que seja. Mas o interessante é o seguinte, que os seis mosquiteiros, os seis homens fortes do PMDB da Câmara, que durante todo o período do PT na presidência e no segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, que eles mandaram no país, dominando sempre a Câmara Federal, todos eles, ou cinco estão presos, não minto, quatro estão presos. Um tem um mandato de prisão em aberto, que deve ser preso nas próximas horas, que é o Eliseu Padilha. E Henrique é o único que está solto. Henrique, durante um bom tempo, 11 meses, ficou preso, quando Michel Temer estava gozando do poder. A presidência, outra coisa muito importante, que a gente também tem que falar, é o seguinte, outro governador do Rio preso, outro ex-governador. Se nós já tivemos Rosinha e Garotinho, que tiveram preso e depois saíram. Se nós temos Pesão e Sérgio Cabral preso, hoje Moreira Franco se junta. O Hélio Moreira Franco foi governador do Rio, se eu não me engano, de 97 a 2001. Então, outro governador preso, o quinto, para você ver como o Rio de Janeiro, coitado, está em uma situação terrível. Por isso que ele está na situação que está, né? Se brincar, Julissa, eu tenho... A situação maior penúria entre todos os estados brasileiros. Eu tenho um pouco de dúvida, mas Ciro Marques pode já confirmar ali, através do Papai Google, que todos os ex-governadores do Rio de Janeiro estiveram presos, no caso de Rosinha... De uns tempos para cá, né? Estão vivos, vivos. Todos os que estão vivos? Todos os que estão vivos. Eu tenho quase certeza dessa minha afirmação. Todos os ex-governadores vivos... Isso é uma sina do Rio de Janeiro, hein? Ou estão presos, ou foram presos. Pelo amor de Deus. São os dois garotinhos, o Antônio e a Rosinha, que foram presos, mas estão soltos. E os três, Moreira Franco, Pesão e Sérgio Cabral. E o quarto ponto que eu também sinalizo, ou seja, eu falei que Temer não teve o mesmo tratamento de Lula. Eu falei que a questão do PMDB, da Câmara, todos já passaram pela prisão. Todos. Os seis que mandavam. Falei do Rio de Janeiro. E agora eu falo o caso mais importante. Temer está preso, mas Marcela está solta. 34 anos, linda, dona de casa, discreta, uma boa mãe. A coisa mais fofa desse Brasil. Soltinha da Silva, com o maridão lá de Fraudas Cartável preso por esses próximos dias. Que delícia. E como já dizia a reportagem da Veja, bela, recatada e do lar. Bela, recatada e do lar.